Atualização, é isso rapaziada, hoje nós vamos comprar e jogar com o novo cozinheiro do Brawl Stars E ver se a gente consegue matar geral Bom, então é isso, se liga só, é agora, aqui no canal Bruno Clash Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já chegamos com mais um vídeo pra vocês E rapaziada, já estamos aqui na conta principal Tô com 8.118 troféus, mas hoje é um dia diferente Sim, hoje o Brawl Stars resolveu lançar uma coisa nova E eu vou comprar e testar aqui ao vivo com vocês, rapaziada Bom, vamos lá então, sem mais conversinhas Vamos pra loja porque foi lançado o Mike Malagueta, irmão Mike Malagueta, mano, cara, tá animal Essa nova skin do Dinamike, mano, tá demais mesmo Tá aqui ó, a nova skin do Dinamike, se desse pra rodar aqui seria bonito, né mano 109 de gemas, aqui 109 gemas Ele tá ali com duas pimentas na mão, chapelão ali de cozinheiro e tal Tem ali nas costas, acho que algum, não sei se é uma bacia ou uma mochila E aí parece que tem alguns ingredientes também lá atrás Muito top, mas eu quero ver isso daí na prática Eu quero jogar com o novo Mike Mike Malagueta, mano Mike Malagueta, gostei do nome, mano Mike Malagueta e vamos ver o que vai rolar também Bom, vamos lá então comprar o Mike Malagueta aqui com vocês Já tá na mão, rapaziada, já comprei o Mike Malagueta, irmãos Boa, mano, boa Vou até dar aquela print aqui rapidinha Mike Malagueta, coloquei lá no meu Instagram Se você tá seguindo aqui, ó Já vê aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima Um dos dois, acho que é aqui, ó Acho que é aqui Vê lá no Instagram e comenta Vim pelo vídeo, rapaziada Comprei o Mike Malagueta E agora vamos... Ah, agora tem até... Ah, vamos pegar aqui essa caixa de graça, né, irmão Caixa de graça, nunca demais E vamos comprar aqui também Essa mega caixa, né Já que tá aqui, vamos comprar também, né, mano Sem miséria, mano 4, 9, 8 de... De gold, 5 gemas Alguns tickets também Dois ticketsinhos Muito top Conseguimos comprar Tô ainda com 880 ali Duplicador de... De fichas Vamos colocar então agora o Mike Malagueta Cadê o Mike Malagueta? Tá aqui Mike Malagueta Ele tá com o Papai Mike Tem o Dinamike O Papai Mike Agora o Mike Malagueta Olha que top que tá O Mike Malagueta, mano Muito legal mesmo, hein Mike Malagueta Muito top Então é o seguinte, rapaziada Já tô aqui de volta Agora já tô com o Brothers aqui, mano Cês tão vendo Já tô com a minha O Dinamike E o Mike Malagueta E já tô com o Rebola de Piper E aí, Reboleira? Salve, Brunão Tranquilidade, meu parceiro Aí sim, irmão Bom, Rebola pra quem não sabe aí O mais novo youtuber de Brawl Stars Tá bombando Já tá aí com a promoção No canal dele Que vai distribuir gift card também Então, se você não se inscreveu lá ainda Aqui embaixo na descrição tem o link aí Clica no link aí Vai pro canal do Rebola No último vídeo Comenta a hashtag carequinha E você tá concorrendo aí A um gift card, né Reboleira? Exatamente Rapaziada Vai lá Assiste o último vídeo Dá aquele like maneiro Se inscreve no canal Porque a hora que bater 2 mil Vai ter gift pra vocês Tô com um monte de gift aqui E é isso aí, rapaziada Só fortalecer Que a gente também vai fortalecer com vocês Essa é a ideia sempre Então, o gift card Vai ser um gift card meu E um do Rebola lá no canal dele Assim que bater 2 mil inscritos Tá quase, hein, rapaziada Tá quase, hein, Rebola? Falta pouco Falta pouco Falta pouco Tema com o Mike Malagueta Aí sim Já show partida Tá rapidão hoje Vamos lá então Eu, Rebola E o Shadow, mano Shadow Dennis Shadow Benny Essa skin ficou muito louca, né, Bruno? Ficou da hora, mano Ele arremessando os Puta, é azul agora, né Da hora Ah, achei muito tola Mano, achei muito bacana Opa, tem um cara aqui Tem um cara aqui E o Dinamike aqui ainda Dinamike não Tem que trocar, né O nome dele é Dinamike Agora é mais um Mike Malagueta O Mike Malagueta aqui ficou bom, né Pior é isso É Ai, nossa Matamos, mano Vocês ajudaram eu Porque, mano, eu ia morrer Com certeza É, eu morri Você morreu? Piper é pouca vida, né É Eu vou lá quebrar aquele mato lá Porque O cara se abatou Agora eu pego os dois ali, ó Ah, moleque Cuidado com os manas aqui lá Ah, torreta Já pegamos a torreta ali Tem alguém aqui do lado também, né Tá aqui ainda? Eu acho que tá Ah, tá aí, ó Ele vai matar, mas não é sem problema, não É bom que nós sabíamos que ele ia ser operando aqui Ai, caramba Destruiu o bagulho em vez de matar ele Boa Boa Só tiro na cara É, eu vou morrer Não, eu vou morrer não Ae, boa, boa, boa Mandou bem Sobe, 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 sobe Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Agora já era O control já foi O control já foi Tem um maluco aqui Ai, ai, ai Nossa, nossa, nossa Agora eu vacilei Tá bom, calma Tá bom Tá em casa Que bom, muito bom Olha lá Vai cair na bomba agora Só não morrer cheia do game Matei ali, matei ali Puta, mas morri, mano Ai, matou Boa Nossa, mano Rebola Caraca, mano Agora é hora de segurar tudo aqui, mano Mano do céu Cê é louco papai Que jogada foi essa, Brunão Cê é doido, mano Que isso, irmão Pou Ah, agora não vai pegar mais nunca Vai pegar o rebola agora Ah, moleque Cê é louco papai Cê é doido, irmão Ó, uma jogada bem feita E resolve a partida Cês viram, né Ó, e o craque do jogo Foi o Mike Malagueta, mano Mike Malagueta Puta, achei da hora o nome dele Mike Malagueta Ficou legal o nome dessa skin, mano Que isso, mano Vamos pra outra partida E a gente já volta Voltamos E vamos lá então, rebola A primeira deu bom, hein, mano Só bora, só bora Vamos lá então Vamos ver como vai ser Não, Shadow Você é midi Você é midi, Shadow Ih, agora tem uma Piperzera ali Mas só mais a minha Só mais a minha Nossa Pou Pou Ai, tomando dano Cuidado, cuidado Anitta aqui Anitta, Anitta nas costas Já tomou, já Boa, boa, Shadow Ai, quase pegou, hein Nossa, agora tem que pegar Ai, boa Cuidado aí que o cara vacilou, hein Ah, matou Cuidado, Shadow Boa, moleque Aê, tomou dano Vai tomar outro Se vacilar Nossa Boa Tomou outro Tomou mais um Boa, mano Aí sim Minha Piper tá matando todo mundo Olha lá Já era Nossa, que lindo Olha lá É só proteger Cada um faz a sua Fica muito Fácil O cara tá fazendo Encher minha ult aqui Agora vou destruir tudo Inclusive ela Haha, moleque Você é louco, mano Mais uma vez Quem tira essa vitória da gente, hein Quero ver tirar, Bruno Você é louco, meu parceiro Anitta caindo na bomba Ai, ai Olha lá Olha lá Olha lá Vai dar ult Ixi, mano Vai dar nada, irmão Vai dar nada, irmão Você é louco, mano Olha lá Caraca, hein Mike Malagueta de novo Mike Malagotes, mano Você é louco, rapaziada Bom, rapaziada Vocês viram que essa skin Deu sorte pra gente, né Tanto eu Quanto o Rebola já tem a skin, né Já compramos, né, Reboleira Ah, não pode perder Mostra pra eles aí, Rebola sua também Mostra pra eles Ah, vou mostrar aqui, né Ah, você é louco, irmão Aí, ó O famoso Mike Malagueta Double Mike Malagueta Pulando com as pimentinhas lá, mano Você é louco, irmão Muito Cara, ficou da hora essa skin, né, mano Muito louca, mano Mas eu acho que já fechou, né Porque agora o Dyna já fica com 3, né 3, é A não ser que eles aumente também Acho que no futuro pode ser que aumente Mas acho que agora a ideia deles Teria que ser Focar em outros personagens também Pra trazer umas skins da hora também Sim, sim Tem vários que ainda nem tem skin, né, mano Exato, mano E tem umas que dá pra fazer umas ideias legais demais O Leon é um que dá pra mexer pra caramba Sim, sim Mas é isso Todas lendárias, né, mano Dá pra fazer várias Exato Imagina uma skin lendária Mas é isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Você aí não esquece O canal do Rebola tá aqui embaixo na descrição Batendo 2 mil inscritos Ele vai dar um gift card E eu vou dar um gift card também Então, mano Vai pra lá agora Clica no link aqui agora que você já viu o vídeo Vai pra lá Comenta a hashtag carequinha Deixa o seu like Se inscreve no canal Porque, ó Vai rolar gift card Valeu, Rebola É nóis Tamo junto Muito obrigado a todos que acompanham até aqui Valeu mesmo Like aqui no vídeo Se inscreve no canal Tamo junto Valeu Fui